Esse cantinho, quando é que chega para valer a primeira bomba em termos de reforços de Fortaleza ou do Ceará? Até agora, os anunciados só tratam pelo Ceará. Porque o Fortaleza não anunciou ninguém, não contratou ninguém, só especulação. A grande novela, aliás, as novelas do tricolor. Qual delas acaba primeiro? A grande novela volta ou não volta o Moisés? Bom, falei ontem aqui, né? O pessoal do Fortaleza pensa e fica com raiva quem ficar que os mexicanos são tolos. Eu quero saber o seguinte, qual dessas três novelas do PC terminam mais rápido? Pikachu, vem definitivo ou não? Será ou não contratado lá do futebol do Japão? Guilherme, volta ou não volta? E Moisés, vem de novo? Vem de novo, não vem mais uma vez ou não vem? Lembrando, eu também vou plantar um pé de trato de espera aqui. A torcida espera, já com a SAF engateada, que não venha nenhum trato molhado para o fortíssimo elenco do Fortaleza. Passa adiante. Li-u-e-gói!